Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe Acessem agora no Youtube Que receita beijo Como diz o Juan, pau igual copo d'água Não se nega a ninguém Tu me mamou na hora Você te vai embora Tu me mamou na hora Tu me mamou na hora Você te vai embora Tu me mamou na hora Você te vai embora Tu me mamou na hora Você te vai embora Tu me mamou na hora 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 Você te vai embora Brau no beat Outra parada Parou, parou tudo Mas quem me dá pela ação Dona, dona memoria Provocação Esse olhar transmite na safadeza Não sou doutor Não sou doutor Mas tua boquinha tá seca Chega no canto Tenta e passa uma receita Que receita beijo Como diz o Juan, pau igual copo d'água Não se nega a ninguém Tu me mamou na hora Você te vai embora Tu me mamou na hora Tu me mamou na hora Você te vai embora Tu me mamou na hora Você te vai embora É outra parada É outra parada DJ Diego A mídia aceita meu amor Ahahahahaha 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 É outra parada Tenta e o Corpo Taia Tenta e o Corpo